Olá, eu sou Cecília Fadília e eu tô mais uma vez no hotel Santa Clara, que já fiz um vídeo aqui em cima, na unidade de Dourados. Só que dessa vez eu vim para a unidade de Ibiúna, que é muito mais recente, muito mais nova e mais perto de São Paulo. Esse hotel é maravilhoso para as crianças. A Bebel, desde que a gente foi para essa unidade, essa de Dourados, que fica mais ou menos umas 3 horas e poucas de São Paulo, ela não para de falar em voltar, porque ela adorou os tios, adorou a recriação, que é muito específica para cada faixa etária. Tem um clubinho, que é para 3 a 5 anos, tem o Kids Club, que é de 6 a 8 anos, se eu não me engano, aí depois tem mais um que é o clube, tem um de adolescente e depois tem um de adultos. Então, ele é bem segmentado para cada idade de quem está aproveitando. E eles têm atividade para os adultos também. Então, desde caminhada, alongamento, até sábados à noite, um Qual é a Música, que é tipo um show de calouros que eles fazem e que os adultos super participam. Eu fui nos Dourados, quando eu estive lá no ano passado, e aí descobri que aqui eles também têm. O espaço, ele é super novo, ele foi recém-construído. Então, o design está muito, muito bacana, as piscinas são lindas, tem piscina aquecida, com sauna também. A gastronomia daqui é fantástica, porque tem muita opção para todos os gostos, quem está de dieta, quem tem restrição e para quem quer comer doce, porque eles têm umas mesas que são, assim, muito tentadoras, com várias opções, assim, deliciosas e que valem ser provadas para sair da dieta. São algumas estações também que eles colocam em todas as refeições. Então, você pode fazer um risoto em uma dessas estações, pode fazer, tipo, só tapioca na chapa. Eles fazem o recheio na chapa, fica, assim, sensacional. Come todos os dias, vale muito a pena. Olha, recomendo muito, principalmente se você tem filhos, que é um lugar, assim, especial para aproveitar com a família. Experimente.